Olá, queridos amigos e amigas, espero que essa conversa de hoje possa trazer boas energias, consolação, esperança para a tua alma. Hoje gostaria de falar sobre um dos temas que mais nos afetam emocionalmente, que é a chamada perda de entes queridos. Quando os nossos afetos deixam aqui o mundo físico, e isto é um fator que muitas vezes nos perturba, nos machuca, nos entristece, nos deprime muitas vezes, a tentativa nossa é trazer uma luz de entendimento espiritual sobre essa questão da morte, sem de forma alguma, menosprezar os sentimentos que nós temos por esta situação de separação momentânea com os nossos entes queridos. É justo termos a saudade, é justo sentirmos a tristeza, mas o que devemos evitar aqui é a revolta, o desespero, e por isso a compreensão espiritual é um grande remédio para esses momentos, porque entendemos que a morte não é o fim. A morte física é apenas o término da experiência corporal, porque o espírito continua vivo nas dimensões espirituais. Jesus falou que haviam muitas moradas na casa do pai. Então, o espírito, quando termina a sua passagem aqui pela terra, ele não desaparece, não é o fim. É apenas uma transição para essas moradas que Jesus falou a todos nós. Portanto, nossos seres amados não morreram, continuam vivos e continuam ligados aos nossos pensamentos, aos sentimentos que a morte não consegue destruir. A compreensão espiritual parte de um princípio segundo o qual nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir sempre, tal é a lei. Essa é a lei espiritual. Então, com isso nós poderemos ter uma compreensão mais amena, menos sofrida, menos dolorosa, menos pesada da morte. É claro que vamos sentir aquela separação momentânea, doente querido, mas não é uma separação eterna. Ele não vai desaparecer. Ele continuará ligado conosco. Ele sentirá os nossos pensamentos. Ele receberá as nossas preces. Ele saberá o que temos passado, o que temos feito, se temos desistido da vida por conta dele, da partida dele e isso lhe causa um mal-estar muito grande. Os seres queridos que foram para o mundo espiritual desejam que a nossa vida continue, que sejamos felizes, que realizemos a nossa missão aqui na Terra, para que um dia possamos nos encontrar novamente nas regiões espirituais. Eu gosto muito de uma oração que é atribuída a Santo Agostinho, muito embora tenha dúvidas a respeito da autoria espiritual. Mas o que importa é que é uma espécie de uma prece vinda doente querido desencarnado para nós aqui na Terra. Ele falando conosco. E o conteúdo é muito bonito, muito espiritual e pode nos ajudar. Diz assim, Imagine o teu ente querido com quem você tem muita saudade e talvez você esteja sofrendo muito pela partida dele. Acredite que ele está falando com você através desta oração. A morte não é nada. Eu somente passei para o outro lado do caminho. Eu sou eu, vocês são vocês. O que eu era para vocês, eu continuarei sendo. Me deem o nome que vocês sempre me deram. Fale comigo, como vocês sempre fizeram. Vocês continuam vivendo no mundo das criaturas e eu estou vivendo no mundo do Criador. Não utilizem um tom solene ou triste. Continuem a rir daquilo que nos fazia rir juntos. Rezem, sorriam, pensem em mim, rezem por mim. Que meu nome seja pronunciado como sempre foi. Sem ênfase de nenhum tipo. Sem nenhum traço de sombra ou tristeza. A vida significa tudo o que ela sempre significou. O fio. Ah, o fio não foi cortado. Por que eu estaria fora de seus pensamentos? Agora que estou apenas fora de suas vistas? Eu não estou longe. Apenas estou do outro lado do caminho. Você que ficou aí, siga em frente. A vida continua linda e bela, como sempre foi. Que Deus abençoe a nós e os nossos queridos seres amados que estão no mundo espiritual. A quem enviamos as nossas preces de gratidão, de amor, de carinho e de esperança que um dia estaremos todos juntos, reunidos nas moradas da casa do Pai. Grande abraço.